Um deficiente físico identificado como Paulinho foi preso na manhã desta quinta-feira por policiais da delegacia especializada em homicídios em cumprimento de mandado de prisão por um assassinato que aconteceu em outubro Ele foi filmado por um circuito de segurança no momento que cometeu o crime Que mostram não a ação em si, mas já o momento que a vítima está desfalecida e ele se evadindo do local do fato Mas quanto a autoria não há dúvida alguma de que ele foi o autor desse homicídio A vítima foi Samuel Ferreira França, de 41 anos Eles estavam em um bar na rua Prosperidade, na Alvorada, no dia 18 de outubro, quando tiveram uma discussão Eles estavam numa calçada, consumindo bebida alcoólica A motivação até o que foi apurado nesse momento, os elementos escolhidos Aponta que a vítima já se encontrava no local, também consumindo bebida alcoólica Na ocasião em que o suspeito chegou lá e teria pedido uma quantia em dinheiro Para comprar bebida e também passar a consumir junto com os demais que estavam A vítima teria se recusado a entregar uma quantia em dinheiro e foi daí que o suspeito teria puxado um punhal Que se encontrava embaixo do assento da cadeira de rodas E desferido pelo menos quatro golpes, sendo que um deles atingiu o coração da vítima Samuel ainda foi socorrido, mas uma das facadas atingiu seu coração Ele morreu no dia seguinte Por ser cadeirante, o suspeito foi carregado pela equipe policial Até ser colocado na cadeira de rodas Paulinho foi preso em casa e não reagiu à prisão A polícia acredita que ele não se arrepende do crime Nós ainda não procedemos ao interrogatório dele O interrogatório vai ser realizado ainda E aí que nós vamos colher a versão dele sobre os fatos Mas ao que parece, até por conta desses informes que nós temos Que ele não devia nada, que ele próprio proclamava que não devia nada à justiça, à polícia Percebe-se que não demonstra arrependimento algum O cadeirante está à disposição da justiça